Fala aí galera, beleza? Tô com o GTA V aqui Não sabia O mod do motoqueiro fantasma Infelizmente, né, o Júlio Livres, o criador desse mod Né, ele colocou na parental os scripts Pra você tá fazendo o download, baixando Você tem que pagar 2 reais lá Eu aconselho vocês a pagar, que não vai ser o dinheiro desperdiçado É, mas eu consegui esse aqui É, sem pagar, de graça Bem louco Então a minha skin do Ghost Rider não tá com a caveira aqui dele, entendeu? Tá travando um pouco aqui, porque você sabe como o meu PC é, né? Fraquinho E é muito louco esse mod, galera Tem todos os poderes do motoqueiro fantasma, ó Tem essa corrente doidona aqui que eu posso chegar nos carros Massacrar o carro aqui, isso é um burro Muito louco Essa setinha que aparece que tá focando nos inimigos, tá vendo? Eu posso usar o botão direito do mouse pra pegar ele, tá vendo? Peguei, aí eu lanço o botão esquerdo normal Pra bater é o botão esquerdo, tá vendo? Pra mudar de poder eu aperto o E Eu mudo de poder Eu posso fazer o cara queimar lá, tá vendo? Muito louco Bem legal, galera, é isso Tem o fogo que ele solta da boca lá Muito louco E tem o meu preferido que é o Fireball Dá pra fazer um belo estrago Tá vendo? Muito louco, galera Eu curti muito Pra tá chamando a sua moto, sim Tem moto aqui, ó Você aperta Ctrl B Sai a moto do chão Você pega Minha moto tá preta aqui Que eu coloquei ela da cor preta Que eu achei mais dark Mais da hora É, vocês podem tá... Normalmente ela vem em prata, normal Detalhe, se eu correr aqui com ela Eu vou passando pelos carros Vai explodindo tudo, ó Vai explodindo os negócios, ó Muito legal E detalhe, galera Essa moto, ela sobe em prédio Sabia não? Sim Só que tem que ser um prédio reto, assim Não pode ter janela, uns negócios assim Ó, deixa eu ver se eu consigo subir aqui Ó, acho que aqui dá pra subir, hein Vamos ver Como você é burro É difícil, ó Deixa eu ver aqui onde tá reto Você subir, ó Você vem aqui e empina a moto Vai começar a subir, ó Aí, ó Subi, tá vendo? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, é muito louco isso Muito maneiro Parabéns aí pro criador desse mod sensacional Que é o Julio Nibis Muito louco E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa seu like Se possível, compartilha aí Pros seus amigos estarem vendo Se vocês quiserem saber como instalar esse mod Só deixar seu like Comentar aí Que eu vou tá trazendo como instalo o mod aí Beleza, galera? E é isso aí Fiquem com Deus Um abração Falou E é isso aí